Muito bem, meus amigos, chegando aqui para a gravação de mais um vídeo do seu canal Verdade que Liberta. Chega mais, chega mais. Eu amo esse canal, eu amo vocês, eu amo estar aqui falando com vocês. Chega mais, você que não me conhece, nunca me viu, fala, gente, quem que é essa aí, essa doidinha, né, como se diz? Eu sou a Flávia Almeida, gente. Eu sou uma ex-obreira do sistema religioso, não sou apóstata, não sou contaminada, não sou nada disso. Eu quero falar exatamente sobre isso hoje, eu quero falar sobre, até anotei aqui, né, como sempre, meu caderninho. Estou aqui sentadinha no meu sofá, na minha sala, pensativa, até fiz um post, coloquei no meu Instagram oficial. Inclusive, se você ainda não me segue no meu Instagram oficial, por favor, me siga no meu Instagram oficial, que é o Flávia Almeida, Flávia Almeida, né, Verdade que Liberta, que é o nosso canal oficial. Nosso canal oficial, ó, nosso Instagram oficial. O cachorro tá latindo, o cachorro do vizinho tá latindo, tá me desconcentrando, aqui eu não tô conseguindo falar. Não tô sabendo em quem que eu tenho que falar mais. É um pitibuzinho bem básico do vizinho, normal, normal. Bom, acho que ele acalmou, né, agora acho que posso falar. Bom, gente, então, voltando ao assunto, quero falar sobre cuspir no prato e comer, ele continua latindo. Esse horário aqui é meio trágico de gravar vídeo, porque é o horário que as pessoas estão chegando do trabalho, as crianças estão chegando da escola, e aí os cachorros ficam tudo oriçada, que já falei em outros vídeos sobre isso. Bom, enfim, então vocês vão esquecendo aí os barulhos e vamos em frente. Guspir no prato que comeu, né? Guspir. Flávia, você está guspindo no prato que comeu. Já ouvi isso em outros vídeos, ouvi isso no short, né, short, short não, no short que eu gravei aqui, que inclusive já foi pra mais de 5 mil visualizações, onde eu danço, canto, pulo, dizendo que graças a Deus estou livre do sistema religioso. Inclusive, eu coloquei esse vídeo lá nesse Instagram oficial, vai lá, dá uma olhada no Instagram oficial do canal. Verdade que liberta. Se você não conhece esse Instagram, vai lá, porque ele está muito legal. Eu coloco postagens lá diariamente aqui do canal, coloco algumas coisas, algumas expressões, algumas coisas que você e eu já passamos, estamos passando e vivendo e sofrendo aí, né, por conta de termos saído, porque a gente não pode tomar decisões na vida contrárias ao que eles pensam. Então, se a gente for contrário ao que eles pensam, a gente é apóstata, a gente está vomitando no prato que comeu, a gente está guspindo de tudo, a gente não, né, a gente não pode pensar contrário, a gente não pode ter opinião diferenciada, a gente não pode perguntar, a gente não pode ter autocrítica, a gente não pode nada, né? A gente tem que estar sempre sendo, sim, sim, senhor, sim, senhor, não, senhor, não, senhor, não, senhor não pode falar, não. Tem que ser sempre, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Se você chegar um momento e falar assim, não, senhor, não vou fazer isso, ele falar assim pra você, olha, obreira, você tem que fazer isso hoje, tá na guerra, tá na fé? E aí, obreira, obreira, tá na guerra, tá na fé? Bora fazer isso? Vai lá lamber sabão pra mim? Tá na guerra? Tá na fé? Bora? Se você falar não, você é uma apóstata, se você falar não, você está guspindo no prato que você comeu. Então, é isso, guspir no prato que comi. Vou responder essa pergunta aqui no vídeo, né? Já respondi em post, já coloquei lá no Instagram, já coloquei, acho que no short, no short, né? E agora quero falar aqui, né? Eu acho o seguinte, cuspir no prato que eu comi. Legal isso, né? Engraçado. Porque, assim, durante um bom tempo, é engraçado essas pessoas falarem isso, porque, então, quer dizer que essas pessoas nunca se separaram, nunca terminaram um relacionamento, nunca saíram dos seus empregos, nunca mudaram os seus percursos, as suas rotinas. Quer dizer, se você muda a sua rotina, muda o seu percurso, não quer mais estar ali, ou fala sobre aquilo ali, sobre um trabalho ruim que você trabalhou, ou um lugar que você frequentou, conta uma experiência ruim que você viveu, você tá guspindo no prato que você comeu? Então tá, se eu tô guspindo, então, na verdade, eu não tô nem guspindo mais, eu tô vomitando todo o veneno que me deram, porque me deram o veneno em pequenas doses diárias, em leves doses. Quando eu tô guspindo no prato que eu comi, beleza, eu estou vomitando o veneno que me deram, porque o veneno foi em doses homeopáticas, não sei se é assim que eu falo, mas foi em doses pequenas, diárias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que eram os dias que eu frequentava a instituição. Sete dias na semana, todos os dias eu ia, todos os dias eu tomava uma dose de veneno. Todos os dias eu tomava uma dosezinha de veneno. Então, eu estou desintoxicando, e esse meu desintoxicar está me aliviando a alma, está me libertando e libertando vocês. Não é bom? Não é legal? Então é isso que eu tô fazendo, essa é a minha resposta pra quem tá falando aí, que eu tô guspindo no prato que eu comi, pra quem fica todo mordido, todo dolorido, né? Como eu já fui defensora aí dessa instituição maligna, desse lugar ruim, desse lugar que me deram veneno todos os dias, que eu quase morri, que eu saí com síndrome do pânico, com depressão endividada, sofrida, sem nenhum relacionamento bom, somente ruim, tudo ruim na minha vida, que hoje tá tudo certo, tudo lindo. É isso. Eu realmente estou vomitando. Estou cuspindo? Não. Tô vomitando mesmo nesse prato. Tô jogando tudo pra fora, com perdão aí, tá? Vocês que seguem o meu canal, que gostam de mim, que curtem, esse é o meu jeito de falar, eu sou simples, eu sou essa pessoa aqui, eu falo simples mesmo, eu sou da roça, eu sou do interior, esse é o meu jeitinho meigo e doce de falar. E assim, sou meiga, tranquila e calma, até que mexam no meu calo, até que me irritem, até que, né, a gente é calmo até certo ponto, a gente fica calado até certo ponto. Há um tempo atrás, eu não respondia nenhuma pessoa nesse sentido, eu só falava, Deus te abençoe, mas chegou um momento que agora, quando eu tô disposta, eu respondo. Quando eu não tô disposta, eu não respondo. Mas eu respondo altura. Altura, sim, porque bateu, levou, não tem essa de dar a cara a tapa, não, porque Jesus Cristo, ele falava na cara pros fariseus, ele falava tudo, ele mostrava a verdade, ele falava tudo, mas eu não ofendo ninguém, não, e ele também não ofendia ninguém, não, ele só mostrava a verdade pras pessoas, e é isso que eu tô fazendo aqui. Então, assim, colocou aí pra mim coisas, é, sabe, já vai me amaldiçoando, teve igual um que falou esses dias, fulano, não fica vendo essa afastada, não. Que isso, gente, para, para, larga de ser crente, larga de ser religioso, larga de ser chato, larga de ser mimizento, sabe, não fica vendo essa afastada, não. Olha pra o que você tá falando, presta atenção, ou cristão, cristão, cristão de meia tigela, tem um monte de gente afastada, se você tá querendo dizer isso, que eu sou afastada, tem um monte de gente afastada, dentro da instituição, que tá longe de Jesus, mil anos, eu tô muito mais próxima de Jesus, aqui na minha casa, do que esse povo, que tá lá dentro dessas instituições, lá, ó, pagando o dízimo, pro homem, não é pra Deus, tá? Pagando o dízimo, oferta, sacrificando, fazendo isso, idolatrando o Macedo, idolatrando a Cristiane, idolatrando todo mundo, eu tô muito mais próxima de Deus, do que esse povo, que tá fazendo isso. Então, acorda, desperte pra Jesus, desperte pra verdade, sai dessa vida. Então, o que eu tenho a dizer, a todos que estão falando de mim, que eu estou vomitando, que não é a primeira vez, que eu escuto esse tipo de comentário, e já escutei isso demais, mas é a primeira vez, que eu respondo, em vídeo. Estou gospindo, não, estou vomitando, todo veneno, estou desintoxicando, e ao mesmo tempo, ajudando as pessoas, a desintoxicar, mostrando toda a verdade, pra todos que querem saber. Quem quiser saber a verdade, estou aqui. Quem não quiser saber, tchau, obrigada, só desinscrever, sair do canal, não ver mais nada meu, já que eu sou contaminada, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, que você acha que é assim que funciona, que não precisa procurar a verdade, que não precisa me ouvir, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, tchau, vai com Jesus, vai, tchau, 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 tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E é isso, é muito bom falar, a gente, se a gente não fala, gente, a gente explode, então, de vez em quando, a gente tem que falar assim, a gente tem que mostrar a verdade pras pessoas, a gente não é xingando, tá? Porque eu não faço esse tipo de coisa aqui, eu não xingo ninguém, eu não falo, eu não faço o que fazem comigo, mas eu respondo, respondo a altura. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e tchau, tchau. Beijo, se inscreve no meu canal, curte, comente, compartilhe, tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti